Me dá o seu telefone Me dá o seu telefone É toda só pra mim Me dá o seu telefone Eu quero falar contigo Me diga logo seu nome Que amanhã eu te ligo Me dá o seu telefone Eu quero falar contigo Me diga logo seu nome Que amanhã eu te ligo, amor Te ligo pra falar alguma coisa Que hoje eu não posso dizer Falar que esse dia foi tão lindo Mais lindo foi te conhecer Esse teu jeito de falar Seu olhar me alucina Não dá pra esquecer assim A tua boca me serena A cor morena me fascina É toda só pra mim Me dá o seu telefone Eu quero falar contigo Me diga logo seu nome Eu disse que amanhã eu te ligo Me dá o seu telefone Eu quero falar contigo Eu quero falar contigo Me diga logo seu nome Eu disse que amanhã eu te ligo Eu disse que amanhã eu te ligo Me dá o seu telefone Eu quero falar contigo Me diga logo seu nome Que amanhã eu te ligo Me dá o seu telefone 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 Obrigado.